No outro jogo do Grupo C teve Clássico na Costa Verde. Pois é, dessa vez nem precisaram viajar muito não, porque o Paraty recebeu Angra dos Reis na quadra da Escola do Pantanal. O time da casa de azul e branco abriu uma ótima vantagem ainda no primeiro tempo, 3 a 0, gols do Ralf, do Índio e do Copinho. Na segunda etapa, Angra voltou melhor, diminuiu com o Lucas e o Luan, mas Paraty segurou a pressão, fez mais dois com o Ralf de novo e o Lucas Remédios. E venceu bem diante da torcida, 5 a 2, devolveu a derrota do primeiro turno, Angra tinha vencido por 4 a 1. Com essa vitória então, Paraty pula para o segundo lugar do Grupo C com 9 pontos, Angra caiu para a quarta colocação com 6 pontos. Que tão legal, né Diego, ver aqui a bancada cheia, a torcida prestigionando, né? Exatamente, botadão, bacana. Então, se você quer prestigiar a sua equipe, a Copa Rio Sul de Futsal volta no fim de semana. Muito bem, mais 3 jogos, mais 6, né? A gente tem 3 no sábado, mais 3 no domingo, a gente vai trazer agora os detalhes, os jogos de sábado para você se organizar, planejar e incentivar a sua cidade. No Grupo B, jogo ainda da sexta rodada, todos os jogos no sábado às 2 da tarde, Pinheiral e Vassouras no CIEP 291, Dom Martinho Schluder em Pinheiral. Vamos para o próximo jogo, também pelo Grupo B, sábado às 2 da tarde, Rio Claro enfrenta Barra Mansa no ginásio Silvano dos Santos Arruda, o Batatão em Rio Claro. E aí a gente tem pelo Grupo C, que foram esses grupos de ontem, né? Então, Três Rios e Paraty já voltam a jogar no sábado. E aí, jogo já válido pela sétima rodada, né? Seria a segunda rodada do retorno. Três Rios e Paraty no Complexo Esportivo Social Olímpico de Três Rios. Lembrando que é sempre torcida única, a torcida do time mandante e tudo sobre a Copa Rio Sul de Futsal. Os jogos, a tabela completa, classificação, artilheiros, reportagens. É só acessar ge.globo.tvriusul.